Penúltimo semestre do ano chegando ao fim e no episódio de hoje a gente fala disso, trazendo dados de inflação, China e também repercussões nas decisões de juros, tanto no Brasil como lá fora. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse Investidor em Foco, essa análise do cenário econômico da semana que a gente faz toda terça-feira por aqui. Comigo, Ítalo Martinelli, nosso especialista em recomendação e portfólio para repercutir decisões de juros pelo mundo e muito mais. Ítalo, tudo bem por aí? Oi Renata, tudo bem? Tudo ótimo, feliz de voltar aqui hoje. A gente que agradece a sua companhia nessa terça. Queria começar conversando com você sobre inflação, porque a última semana de setembro está terminando o terceiro trimestre do ano e esses próximos dias vão ser marcados pela divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos. da Europa e também aqui no Brasil tem uma prévia. Isso tudo porque esse indicador tem sido um dos principais motivadores das decisões de política monetária que a gente tem acompanhado e vai falar mais delas no episódio de hoje, mas é imprescindível quem investe seu dinheiro acompanhar o comportamento da inflação não só no Brasil, nesse momento em que a gente vive, né Ítalo? Exato Renata, assim, praticamente todos os bancos centrais, alguns em um processo mais avançado do que outros, como no caso do Brasil, por exemplo, estão adotando políticas contracionistas, aumentando suas taxas de juros, reduzindo a liquidez do mercado, buscando controlar a inflação. Essa inflação, Renata, tendo um bom passo para trás, ela tem sido persistente e se iniciou no processo de reabertura econômica no pós-pandemia. Então, como você mesmo falou, semana vai ser importante, teremos o IPCA 15 no Brasil na terça-feira, CPI da Alemanha na quinta, índice de gastos com consumo chamado PCI dos Estados Unidos de agosto, que é, inclusive, o indicador que o FED mais gosta de acompanhar, e o CPI da zona do euro na sexta-feira. Os investidores vão acompanhar esses indicadores, pois eles vão ser muito importantes para dar uma melhor direção de quais serão os próximos passos do Banco Central, tanto o Federal Reserve quanto o Banco Central Europeu, e o próprio Banco Central do Brasil. Se tivermos indicadores arrefecendo, mostrando um processo contínuo de desaceleração da inflação, podemos esperar indicações dirigentes do Banco Central sobre possíveis relaxamentos dos processos de apito monetário. Mas o contrário também poderá ocorrer, caso a inflação seja acima do esperado, e a gente escutar mais comentários duros dos dirigentes sobre manutenção de taxa de juros mais alta por mais tempo. Então, semana super importante, divulgação desses indicadores, eu vou reforçar isso mais para o final, quando a gente falar da agenda da semana, mas semana repleta de divulgação de indicadores inflacionários, que vão ser importantes para os investidores calibrarem as suas apostas para os próximos passos das decisões de política monetária dos bancos centrais. Boa, boa, Ítalo. E falando em decisão de política monetária, sai essa semana a ata do Copom, já que na semana passada o Copom decidiu reduzir, pela segunda vez nesse ciclo de queda, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, e a expectativa do mercado com essas atas é entender um pouco mais em detalhes a decisão e também o que vem pela frente, né? Exato, exato. Nessa terça-feira a gente vai ter a divulgação da ata do Copom, acho que, como você mesmo falou na semana passada, o Copom decidiu reduzir os juros no Brasil em 0,50%, reduzindo a Selic meta de 13,25% para 12,75%, e um movimento até que estava amplamente esperado pelo mercado. Então, o que esperar da ata do Copom? De forma geral, os mercados vão procurar indícios se o Banco Central enxerga que há espaço para uma aceleração no ritmo de flexibilização monetária. Muitos operadores do mercado estão questionando se o Banco Central irá acelerar esse processo de afrouxamento, que já foram realizados dois cortes de 0,50%, acelerando com um corte de 0,75% na próxima reunião. Então, aqui vai ser importante essa ata para os investidores entenderem essa calibragem de como será esse ritmo. Hoje, as apostas no mercado de uma aceleração para um corte de 0,75% ainda são minoritárias. De forma geral, o mercado ainda precifica bastante, majoritariamente, mais um corte de 0,50%. Mas é um assunto que tem corrido bastante sobre essa possível aceleração, até porque, em geral, os processos, tanto de alta quanto queda de inflação, eles vão acelerando ao longo do tempo. Então, os bancos de taxa normalmente começam devagar, a partir do momento que a inflação ela vai indo para o lugar que eles estão esperando, ou outras variáveis que eles estão acompanhando, eles vão acelerando o processo. Então, o mercado está questionando se vai acontecer a mesma coisa nesse processo de afrouxamento monetário que está ocorrendo agora. Além disso, os investidores também vão buscar na ata do Copom indicações mais profundas sobre como eles enxergam a dinâmica de taxa de juros ao redor do mundo. Como, por exemplo, a gente sabe que a taxa de juros dos Estados Unidos está atingindo máximas desde 2008, 2009. Na Europa e outros centros também estão com taxas de juros super altas, comparando os últimos 10, 15 anos. Então, o mercado quer entender como o Banco Central enxerga essa dinâmica e como isso pode afetar o plano de voo do Banco Central. Por último, acho que é um último ponto importante. Na última ata do Copom, a gente não teve nenhuma menção significativa e mais explícita sobre política fiscal interna. Mas, nas últimas semanas, como a gente tem acompanhado no mercado, essa questão voltou em voga bastante forte sobre o mercado questionando a capacidade do governo de entregar um déficit zero no ano que vem. Então, o mercado também vai acompanhar na ata se há uma indicação mais clara sobre como o Banco Central enxerga a política fiscal interna, visto que, na última, isso não foi claramente mencionado. Bastante coisa aqui, Renata, Tem, com certeza. Tem bastante coisa, sim. Agora, a gente falou bastante do Copom, teve também a manutenção da taxa de juros norte-americana por parte do FED. Queria saber como é que o mercado repercutiu essa manutenção, já que existe uma discussão muito grande sobre a economia norte-americana e esses movimentos todos para tentar conter o avanço da inflação por lá também. Exato. A manutenção da taxa de juros, a decisão em si, ela não foi uma grande surpresa para o mercado. Majoritariamente, os apóstolos estão concentrados na manutenção da taxa, mas o que chamou mais a atenção do mercado foi o comunicado posterior e também alguns comentários de dirigentes da instituição. Falando de forma breve, o que vimos foi uma sinalização mais clara do FED, que os juros vão permanecer altos por mais tempo e, inclusive, caso necessário, eles vão realizar mais uma alta de juros. Então, como eu falei nessa resposta, repercutiu não tanto a manutenção em si, a decisão de manter os FED Funds no atual patamar, mas os comunicados considerados mais rock que vieram depois, os comentários mais rock, como a gente menciona, pessoal, são comentários mais duros do ponto de vista de ter juros altos, políticas mais contracionistas para manter a inflação baixa. Essa sinalização dos dirigentes trouxe consequências fortes para os mercados, com queda nas bolsas ao redor do mundo e curvas de juros abrindo. Semana passada foi uma semana bastante ruim para o mercado, principalmente para os ativos de risco como um todo e, principalmente, com o mercado propagando o jargão que a gente está escutando bastante no mercado agora, que é o higher for longer, que é exatamente juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos. Agora, Renata, a gente volta, inclusive, para a importância da sua primeira pergunta que você trouxe hoje. Por que os mercados vão acompanhar tanto as divulgações de juros nessa semana? Elas vão ser exatamente importantes para os investidores entenderem se essas teses de juros mais altos por mais tempo vão ser mantidas ou se a gente pode esperar algum afrouxamento um pouco mais para frente, se de fato a gente vai ver mais uma alta de juros, se a gente não vai. Então, por isso que a divulgação do PCI nos Estados Unidos, o IPCA no Brasil, o CIPI na zona do euro vai ser importante para os investidores poderem calibrar essas apostas. Inclusive, isso se reverbera também para o lado econômico, porque a gente sabe que, além da questão de até onde vai os juros altos nos Estados Unidos, o mercado está calibrando bastante as apostas de o quanto que esses juros altos vai afetar a atividade econômica e o quanto que eles vão projetar o PIB e o quanto que isso vai afetar a dinâmica das empresas. Então, aqui, super importante, de novo, não tanto a decisão em si de manutenção de juros, mas os comunicados que vieram depois, eu acho que trouxeram bastante repercussão no mercado. Perfeito. Agora, um outro assunto que é muito importante e vem preocupando o mercado é a China, né, Ítalo? E a Evergrande, aquela gigante chinesa do ramo imobiliário, começou essa semana com as ações despencando depois que anunciou que deveria rever o plano de reestruturação. E a empresa, ela voltou recentemente a enfrentar dificuldades, isso tem refletido diretamente na recuperação da economia chinesa e na forma como o mundo está voltando as atenções, o mundo econômico, eu quero dizer, para esse problema duplo, né, da recuperação da China que não vem na velocidade que se esperava e esse problema em relação a Evergrande, dado a importância do mercado imobiliário também na China, né? O que você tem de atualização? Como é que o mercado está analisando tudo isso? Com pessimismo ou com esperança aí? Eu acho que primeiro até para a gente situar nossos ouvintes, o que a gente teve também essa semana, no início dessa semana, foi as ações da Evergrande, elas tomaram esse tombo que você mencionou, né, Renato, um tombo de quase 22% no fechamento dos mercados asiáticos da segunda-feira, após a incorporadora chinesa anunciar que ela está impossibilitada de emitir novos títulos devido a uma investigação sobre uma de suas afiliadas. Então, os investidores estão questionando a capacidade de solvência da empresa, um cenário bastante desafiador, lembrando que a Evergrande já está na, o nome Evergrande já está na boca do mercado, já tem mais de um ano desde o início dessa crise imobiliária chinesa. Agora, respondendo a sua pergunta de forma mais geral, o setor imobiliário chinês, ele é um driver muito importante de crescimento para a economia chinesa. E tem sido assim nas últimas duas décadas, mas é um modelo que começou a encontrar um pouco de esgotamento, visto que foi um modelo muito alavancado do ponto de vista de indicadores financeiros, com muita tomada de dívida. Então, nesse momento, a visão da maior parte do mercado é que esse modelo da forma que o mercado imobiliário chinês foi construído não vai poder ir para frente, vai ter que ocorrer algumas mudanças que têm ocorrido já nos últimos meses, com a atuação de reguladores chineses e, além disso, o governo chinês tem repetidamente trazido novos incentivos para o setor, mas eu acho que, de forma geral, o setor continua ainda passando por uma crise e eu acho que, essa semana de novo, uma nova notícia que trouxe isso. Mas, eu acho que o ponto positivo de responder a sua pergunta, Renato, é que a visão da maior parte do mercado é que o pior já passou, que a possibilidade de uma crise mais ampla, como, inclusive, foi ventilada no início do ano e no final do ano passado, isso já não é um cenário base da maioria dos investidores, mas continua, sim, um setor bastante afetado, gerando muitas dúvidas. E, como eu falei no começo, o setor nobiliário é um driver muito importante para a economia chinesa, então, essa crise afeta, sim, o reaquecimento da segunda maior economia do mundo, que, inclusive, a China cada vez mais começa a sair de uma economia industrial, é focada na produção, para uma economia focada em consumo e tecnologia, então, no longo prazo, a dependência desse setor tenderá a diminuir. Mas, nesse momento, eu acho que, trazendo para você uma resposta mais diretiva sobre a sua pergunta, é bom ou ruim como interpretar essas notícias. Eu acho que a notícia da Ervergrande de semana foi uma notícia adicional negativa, mas eu acho que, como eu falei, visto tudo que o governo chinês tem feito para apoiar esse setor, eu acho que ela não muda muito a percepção geral sobre o setor imobiliário chinês, que é um setor que está em crise, mas que o pior da crise já passou e que dificilmente veremos uma crise mais institucional, mais geral no setor imobiliário, afetando a economia de forma mais ampla. Boa, bons pontos. E a agenda, como está, Ítalo, para quem está acompanhando o mercado essa semana, pensando no que a gente já trouxe de pontos de acompanhamento, como a inflação, o que mais você destaca? Semana, semana bem cheia, bastante coisa importante que vai acontecer. Vou dividir entre a agenda do mercado internacional e depois eu falo aqui a agenda do mercado no Brasil, pessoal. Falando do mercado internacional, na segunda-feira, no início da semana, a gente teve o testemunho da presidente do Banco Central Europeu, Cristina Langardi, no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, aqui uma fala super importante. Na terça, tivemos vendas de moradias novas e lucro industrial da China. Quinta, teremos CPI da Alemanha, a leitura final do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos e discurso do presidente do FED, Jeremy Powell, aqui um dia bem importante essa quinta-feira, pessoal. Sexta, a gente vai ter PIB do Reino Unido do segundo trimestre, vendas no varejo da Alemanha, CPI da zona do euro, o índice de gastos com consumo, o PCI, que a gente falou lá no começo dos Estados Unidos, aqui o fechamento de agosto, e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Agora falando de mercado local, pessoal, Segunda-feira, como sempre, tivemos o Boletim Focus, destaque para o aumento da projeção do PIB por parte do mercado de 2023, subindo de 2,89% para 2,92%. Eu acho que em relação ao Boletim Focus, nenhuma outra variável mostrou nenhuma variação, então tudo mais constante, o mercado só ajustou um pouco de crescimento para o PIB esse ano. Além disso, também tivemos a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento na FGV em São Paulo, o mercado acompanhou ali, buscando algumas indicações sobre, principalmente, a questão fiscal. Terça-feira, pessoal, acho que o grande dia aqui no Brasil, ata do Copom e IPCA 15 de setembro. Quarta-feira, o relatório mensal da dívida pública federal. Quinta-feira, dia bastante cheio também, GPM, logo na parte da manhã, dados do Caged, resultado primário do governo central de agosto, mas o grande destaque fica para o relatório trimestral de inflação por parte do Banco Central. e depois da divulgação do relatório, que mostra exatamente como o Banco Central está enxergando as variáveis inflacionárias, como estão as suas projeções, teremos uma coletiva de imprensa com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor de política econômica, Diogo Guilho. Para fechar a semana, pessoal, sexta-feira temos resultado do setor público consolidado e taxa de desemprego no mês passado pela PNAD contínua, então dados super importantes. Acho que eu falei tanta coisa que eu vou até dar um passo para trás e trazer o highlight, né? Pior que eu já tinha filtrado algumas coisas aqui na agenda, mas vou até dar um destaque para o pessoal. Terça-feira, a ata do Copom IPCA 15 no Brasil. Quinta, a última leitura do PIB nos Estados Unidos no segundo trimestre. Discurso do presidente do FED, Jeremy Powell, e relatório trimestral de inflação no Brasil. Sexta-feira, CPI da zona do euro, PCI nos Estados Unidos e a taxa de desemprego medida pela PNAD contínua no Brasil. Então, pessoal, como eu falei, essa semana é super importante, não só do ponto de vista de divulgações de indicadores inflacionários, mas diversos indicadores de atividade, como leitura de PIB nos Estados Unidos, Reino Unido, taxa de desemprego no Brasil. Então, vai ser uma semana importante para os investidores calibrarem as suas projeções, calibrarem as suas expectativas, porque a gente vai ter indicadores inflacionários e de atividade. Muito bom, Ítalo. Muito obrigada. Ana, uma ótima semana para você, super importante, como você falou, para a gente acompanhar os indicadores. Nos encontramos numa próxima, bom finalzinho de mês também para você, que eu sei que a gente trabalha tanto em relatórios, levantamentos, acompanhamento de como foi o trimestre, então, você deve ter bastante trabalho pela frente. Sim, com certeza. Final de mês já é complicado, final de trimestre a gente bota um complicômetro a mais, mas sempre um prazer poder vir aqui, pessoal, conversar com vocês, falar um pouco de mercados, como está a nossa visão. Muito obrigado pelo convite, Renata. E para todo mundo que gostou, pessoal, uma boa semana, um bom dia e até a próxima aqui. Tomara que eu venha de novo em breve e não fique tanto tempo sem vir, né, Renata? É verdade. Ítalo, a gente agradece quando você volta, sim. Queria agradecer também quem acompanhou esse episódio aqui na audiência do Investidor em Foco. A gente espera vocês na quinta-feira. Tem conversa sobre planejamento financeiro por aqui. Até lá.